No céu tem pão, 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 pão e morreu, e teve, deu, deu, deu Fala galera de Hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu trago pra vocês aqui a gameplay da AK12 mais 21 Primeiramente eu gostaria de agradecer o inscrito em mano, o brother Lucas aí do Clã TS A conta dele, ele que me emprestou, essa conta vocês podem ver Opa, no meu nick, no... Também nos caras que eu tô matando Vai aparecer aí TS na conta E tem um cara aqui em cima Ele que me emprestou a conta dele porque minha K12 tá mais 17 Eu falei que queria trazer mais 21 E ele que tá me emprestando E uma série de vídeos que vão sair aqui vai ser com a conta dele Porque ele tá com uma conta pica das galáxias Vamos pegar o cara que tá lá em cima enchendo o saco Vou aparecer ele na frente Servir de cobaia pra mim saber onde é que o cara tá Vai parceiro, aparece aí Aí ele tá Tá aqui ó Ah tá naquele cantinho Imaginei que ele estivesse ali E ela tá ligeira Pode ver que os cara que nem respira já vira defunto Calma, vamos se abaixar aqui Calma, levanta Foi, 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 foi Eu botei ela pra precisão Ele também tem ela com a mira RDS Mas eu sou mais acostumado com ela assim Porque ela pesca mais de longe Olha o cara lá Olha só Opa, não foi? Sobreviveu Aqui se o cara dá mole O cara nem pisca já era O cara nem pisca vira defunto Ela tá pegando de muito longe Tá quase uma sniper essa porra aqui Vamos lá Vamos tentar Opa, o cara ali ó Opa, 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 tem dois Se abaixa Se abaixa Levanta E foi Novamente Vamos Opa, sai, sai, sai Mensagem não, mensagem não Vamos lá, vamos lá Aqui Vamos aqui Vamos lá, vamos lá Ninguém aqui, ninguém aqui Todo mundo Olha ali o cara ali respondeu dois aqui ó Foi, foi Foi, calma, calma Tem um cara aqui embaixo Véi, tá demais essa K12 hein Posso dizer pra vocês que ela tá demais Ele tem a Dingle dupla mais 15 também Vamos lá, vamos lá Cadê aqui Hum, o cara desceu, o cara desceu Vamos pegar ele aqui ó Tentar passar aqui pra baixo Pra pegar alguém Ué Ué Desistiu? Então vamos pra cima Desistiu não é vai pra cima mesmo Ó o cara aqui ó Ah, tá ali ó Então você é o ligeirão Então você é o ligeirão Eu acho que eu não tô vendo Aqui nem tá ligado em tudo Doze barra nove Então vamos ver Nós tá quanto Nós tá seis barra zero Não quer sacar doze aqui meu irmão Nós é o deus das imortalidades Véi Calma aí Calma aí Eu sei que os caras respawnem aqui em cima do nosso lado Né Fudeu Fudeu de vez Então o cara aqui Vamos invadir na base bem loucamente Ó o cara não O cara tá aqui Ah não O cara tá ali Véi Como que eu viajei nessa aqui Véi Não vamos ler as mensagens do clã dele Isso sim Essa aqui os malucos pira Véi Essa aqui os doidos pira De ver isso aqui meu irmão Não tem quem não queira pegar isso aqui Até eu se eu ver no chão Vou catar Ó o cara lá Olha a distância Opa não morreu Sobreviveu Que bicho cagado Vai Calma Maria Vamos mais pra frente Cadê Tá ali ainda Vai atacar uma granada Nossa meu parceiro virou direto pra lá Cadê ele Ô parceiro Aqui ó Faz um difuntinho Aqui ó Tanto que o Modern Strike Tem um delayzinho Tem um delayzinho E esse Tinha dois ali Um respawnou do lado Não dá até Vamos fazer mais uma partidinha Porque essa aqui merece Meu irmão AK-12 Mais 21 Merece Parceiro Ele vai com a conta prêmios E também Ó a conta dele É pica das galáxias Meu irmão O cara tem todas as armas full Ainda tem 30 mil De gold sobrando Você sabe o que é 30 mil De gold sobrando Então ele tem isso aí E vamos lá pra mais uma partidinha Aqui no mesmo mapa Eu acho né Vamos no mesmo mapa Bom Tô aqui de volta em outro mapa E por que que eu tô de volta Em outro mapa Porque a desgraça Me ligaram lá Do grupo do WhatsApp Bem na hora que eu tava Aqui gravando Na hora que eu tava Jogando aqui pra vocês E vamos lá Minha internet também Já não tá das melhorzinhas Os caras ainda vêm me ligar Me atrapalhar Agora que eu tô conseguindo Dar uma gravadinha de leves Pra vocês Vamos ver o cara lá O cara lá já foi Já morreu O cara matou de pistoleta Vamos dar uma ruxada pra cima Eu não gosto muito de ruxar Eu sou o cara que joga Na marcação Que é a maneira certa De se dizer né O famoso camper Não é camper Eu gosto de pegar assim ó Entendeu Ali ó Foi Mais um Morreu dois Dupluzinho abate de leves Não precisa você ir pra cima Porque quando você não vai Seu oponente se obriga A vir pra cima de você Olha lá Olha lá Olha lá Que viagem é essa Ai Fudeu Fudeu Levei um tirozinho Recarrega Vai 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 O cara tá tentando Pegar de pistola Dessa distância não né Essa conta que a gente pode usar É abusar de regeneração Afinal a conta É do mano Lucas Já falei né Não sei se eu vou repetir de volta Vamos lá Cadê o cara aqui O cara tá aqui Reino 900 Reino 900 Reino 900 Rodendo até o talo Vamos pegar o cara Esse cara tá ali ainda Ou era aquele lá que tava tentando me matar de reino 900 da casa do caralho Nossa Sem merecer eu morrer de trouxa mesmo Cadê o cara lá Opa 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 assistência Assistência O cara roubou antes Eu odeio jogar lagado Mas eu tô precisando gravar pra vocês Senão não vai ter vídeo hoje Peço desculpa por isso Vamos lá Vamos ruxar dentro da base Já que é pra ruxar Vamos ruxar dentro da base Direto Calmaria Calmaria Vamos ver aqui Se ninguém respawna aqui na nossa cara Tô ouvindo uns passos Que eu quero já Opa Opa se demorar muito Isso aqui não deixa nem tu piscar Isso aqui é uma L96 automática Literalmente Ainda mais os caras estão querendo jogar de SVD pra cima de mim E foi lentão Cadê o cara que tá aqui Vamos pegar na faquitia Vamos pegar na faquitia Então a gente tá aqui embaixo Aprende a olhar pros lados Aprende a olhar pros lados por favor Aprende a olhar pros lados por favor E acabou Nossa senhora Tava com a L96 Tava mais 9 ainda Aquela L96 Esse galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Quer mais vídeo com armas Full Mais 21 Deixa se eu gostei Bora bater 300 likes nessa porra aqui Esse aí Muito obrigado A gente até aqui Valeu Falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau